Split Highwall Compact Eugin Troque seu antigo ar-condicionado de janela pela tecnologia e eficiência do sistema Split Highwall. As dimensões compactas da unidade condensadora possibilitam utilizar o mesmo local do aparelho de janela, permitindo maior flexibilidade e praticidade na instalação. E para uma melhor distribuição de ar no ambiente, a função Air Swing movimenta automaticamente as aletas. O Split Compact da Eugin tem funções que proporcionam mais praticidade e conforto para o seu dia a dia. A função Auto Restart liga o aparelho automaticamente após uma queda de energia. A Auto Limpeza elimina o acúmulo de poeira e de umidade na superfície da evaporadora, impedindo que ela exale odores indesejáveis. Possui display digital que facilita a visualização da temperatura escolhida. Com o controle remoto, você faz todos os ajustes e programações como timer e slip. E acionando o turbo, você garante o rápido resfriamento do ambiente. Com potências de 7.000 e 9.000 BTUs por hora, é o único do mercado disponível em 127 e 220 volts. Fabricado no Brasil, possui garantia Eugin de 3 anos. Split High Wall Compact, mais um produto com tecnologia de ponta e qualidade Eugin. Há mais de 60 anos, na casa de milhões de brasileiros.